Olá, sou Marina Tonelo, sou a endodontista e vou falar um pouquinho sobre a minha especialidade. Então, a endodontia é uma especialidade da área odontológica que consiste na remoção total do tecido pulpar. Ele pode estar infectado, inflamado ou às vezes morto, dependendo do grau de inflamação que ele se encontra. É um tratamento indolor, hoje a gente apresenta técnicas avançadas, anestésicos mais potentes, pode sim acontecer uma dor pós-operatórias, mas são controladas através da medicação sistêmica. O tratamento endodôntico ou tratamento de canal, como a maioria conhece, ele é indolor, pode ser realizado em sessão única. As sessões vão variar muito devido à complexidade do caso, se a inflamação está muito grande, se as raízes anatômicas se encontram com um grau de dificuldade avançada. Problemas muitas vezes que parecem simples podem se tornar graves. Então, visite seu dentista regularmente e cuide de você. Música Música Legenda Adriana Zanotto